Beleza, galera? Jornada Francisco falando mais um vídeo aqui para o canal. Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha, porque eu trouxe uma notícia incrível. Já está disponível o meu curso 2.0 e o link está aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, corre, porque são vagas limitadas, tá bom? Após um mês e meio sem abrir novas vagas do meu curso anterior, finalmente chegou o grande dia. Já vou falar com você que já está inscrito no Tocando em Churrasco. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o curso 2.0. O curso 2.0 é um curso completo, onde eu vou abordar desde o iniciante, do cara que nunca encostou no instrumento, até o avançado, tá? No módulo 1, que é o módulo básico, eu falo sobre postura, afinação, mostro para você as cifras, os primeiros acordes, as primeiras sequências de acordes, tá bom? Bom, em seguida nós vamos passar para o módulo intermediário, que já é o curso Tocando em Churrasco, onde eu mostro como fica tudo na prática, né? A batida, as trocas de acordes, variações. Além disso, eu acrescentei outras batidas muito legais dentro desse módulo de batidas, tá? É o Tocando em Churrasco, mais uma parte que eu acrescentei no 2.0. Tá muito legal. Passando para o nível avançado, nós vamos nos deparar com o meu e-book sobre escalas para cavaquinho, onde eu mostro todas as escalas diatônicas, escala maior, menor, menor harmônica, menor melódica, pentatônica, escala de blues, né? E tem a digitação das escalas no braço do instrumento, é um e-book muito legal. Em seguida, falaremos sobre formação de acordes, eu explico intervalos, mostro para vocês acordes tríades, tétrades, e também fomos falar de campo harmônico, o curso está muito legal. Além de tudo isso, você vai ter o suporte comigo, né? Qualquer dúvida, vai ter como ter acesso até mim. Beleza? Espero vocês. Se você já está inscrito no Tocando em Churrasco, você vai receber um e-mail com upgrade, com um valor muito legal, galera. Vai ter um super desconto para quem já adquiriu o primeiro curso, tá? Então, se você não conseguiu de primeiro adquirir o curso, você aproveita agora, porque as vagas são limitadas. Teve muita gente que ficou de fora e depois me mandou mensagem lá no Instagram, falei, puxa, felizmente não tem jeito, né? A gente fez o curso planejado dessa forma. Então, não perca tempo. Aperta no link que está na descrição do vídeo, corre lá e garanta já a sua vaga, vamos estudar junto. E para você que adquiriu o curso hoje, eu vou te dar o curso de banjo inteiramente grátis. Eu mostro tudo na prática, tudo que a gente vê no cavaquinho, eu passo para você aplicar no banjo também. Tá bom? Espero você.